Fala galera, beleza? Eu vou estar fazendo vídeo e eu espero que vocês gostem. E o vídeo de hoje é basicamente, como vocês provavelmente devem ter visto no título, é a atualização de novo, porque eu preciso atualizar um bocado mesmo de coisa. Como vocês podem ver aí, o asozinho está ali, está faltando a branquinha, infelizmente ela morreu e sobrou só os três filhotos. Esse cinza, cor nova, que eu não tenho, não comprei. Tem o azul celeste com branco e tem esse aqui, ó. Este aqui, ele é meio roxinho, não sei explicar muito a cor dele, ele é meio roxinho. Esse esconde atrás de um ninho, aqui ó, né? E três machos, provavelmente. Esse que eu mostrei agora não é meu, é da menina. Como é? Hum, me esqueci de novo. Hum, sim. Infelizmente também não consegui fazer o dia a dia do cilhote, porque senão não estaria faltando vídeo no canal. Mas depois eu vou estar mostrando. Também nasceu uns pintinhos aqui em casa, já já vou estar mostrando, certo? E eu tenho que utilizar outra coisa. Eu vendi, gente, aqueles quatro filhotes que nasceu. O branquinho, dois branquinhos. E os dois amarelos, certo? Eu vendi. Mas eu me arrependi de ter vendido a fêmea, a fêmea amarela. Porque eu não ia vender, mas o homem não, porque se não vende, porque senão ela vai ficar sozinha, não vai ter nenhum macho. Parece até que eu tava deviando. Só que eu infelizmente vendi a fêmea, mas não era pra me ter vendido. Porque senão o azul estaria agora com uma fêmea. A fêmea amarelinha, aquela filhote. Já tava até com a narina marrom. Então, dava certinho. Certo? Faz alguns meses que eu vendi. Faz muito tempo. Pouco tempo depois que eu postei o vídeo, o segundo vídeo. Já tá com dois meses. Então, obrigado. Viu, gente? Sim, eu também ganhei um bocadinho de inscrito. Muito obrigado mesmo. Nem sei quantos tem, mas... A última vez que eu olhei tinha 31. Não sei quantos tem agora. Eu vou estar mostrando aqui uma galinha, certo? Esperem aí. Ó, gente. Tá aqui a galinha com os tintinhos. Aqui... Tá perto do viveiro ela. Nasceu todos preto. A mãe... É... Como é o nome... Ela é meio laranja. E não sei porquê, mas nasceu tudo preto. Ai, ai. Ó, gente. E aquele branquinho, como eu sei doente, ele vive entrando dentro do ninho. Eu não sei porquê. Talvez seja fêmea. Ó, lá está. Dá pra... Não sei se dá pra ver. Sim. Dá um junto. Não tá aparecendo ele, talvez. Não sei. Ó. Acho que deu pra vocês verem. Não sei. Mas ele está ali dentro. Ó, lá está, branquinho. Passou ali. E eu não sei dizer se é fêmea ou... Máfia. Então, muito obrigada se você tiver vendo esse vídeo. Não se esquece de deixar o like. Adeus. Falou. E eu fui.